sítio tudo de bom recarrega as energias assim como o nosso corpo precisa de limpeza como um banho um banho de chuveiro um banho de mar essas árvores são lindas e maravilhosas mas elas também proporcionam muita folha no chão a gente consegue juntar todas empilha pega o rastelo ou ansinho né e vai amontoando e aí vai ficando bonito de novo elas trocam as folhas proporcionam sombra proporcionam muita energia boa quando amamos o que estamos fazendo nada é difícil por isso a gente quando vai fazer qualquer coisa devemos fazer com amor é cansativo é tudo é cansativo mas a gente recarregando a cada momento nossas energias nós vamos ter força e vitalidade para fazermos o que quiser aqui acelerei o vídeo porque se não demoraria muito mas assim continuando quero desejar para cada um muita paz alegria felicidade amor do coração e que faça acontecer nós proporcionamos o que que quisermos desde que desejamos e que vamos buscar buscar com amor com carinho dedicação e foco assim vamos conseguindo o que se quer